Deus te enviou Pois aprendi a ser feliz E hoje posso perceber Que a vida é muito mais Que só viver Amigo fiel Te trago em meu peito Por ti vou a lutar Venço todo medo Consolo do Pai Bem mais que um abrigo Pois eu te escolhi O meu amigo fiel Te trago em meu peito Por ti vou a lutar Venço todo medo Consolo do Pai Bem mais que um abrigo Pois Deus te escolheu Eu, meu amigo Nem mesmo a distância fará Essa amizade em mim morrer Nem qualquer pessoa Ou por qualquer razão Me fará deixar de ser sempre Teu verdadeiro irmão Amigo fiel Amigo fiel Te trago em meu peito Por ti vou a lutar Por ti vou a lutar Consolo do Pai Nem mais que um abrigo Nem mais que um abrigo Pois eu te escolhi Pois eu te escolhi Meu amigo Pois eu te escolhi Meu amigo Pois eu te escolhi Não só te escolhi Não 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 Não